Olá meus amores, na nossa aulinha de arte de hoje vamos falar sobre os símbolos de uma festa que é muito bonita, os símbolos do Natal. No Natal comemoramos o nascimento do menino Jesus, aquele que nasceu para nos salvar. Também é uma festa muito bonita e muito colorida, é uma festa de família, aquela que a gente se reúne para distribuir amor, alegria, confraternizar, sentir-se amado e amar. No Natal temos muitos símbolos que representam essa festa, por isso que nas nossas casas se colocam tudo, um pisca-pisca, colocamos árvore de Natal, os símbolos que tocaram anunciando o nascimento do menino Jesus, o anjo que desceu do céu para avisar os pastorinhos, o presérbio que representa onde o menino Jesus nasceu, no meio dos animais e foi colocado em uma manjedoura. Temos também, apresenta a luz que o menino Jesus representa em nossa vida e na nossa casa, como não vamos acender vela, é muito comum que a mamãe acenda muitos pisca-pisca na árvore, na porta, nas paredes, na guirlanda, tudo para deixar nossa casa mais bonita, mais alegre, mais enfeitada e mais aconchegante. Então meus pequenos, na nossa atividade de hoje, vamos fazer a seguinte arte. E aqui é que você providencie uma folha de árvore, que vamos fazer a nossa árvore de Natal. Não precisa ser tão grande, basta que seja apenas uma. Tá certo? Apenas uma dessa. Vamos precisar de tinta guache verde, seu pincel, E, para enfeitar a nossa árvore, podemos usar cola colorida nas cores que você quiser e preferir e que tenha em casa. Vamos fazer da seguinte forma. Muita atenção, hein? Que é hora do passo a passo. Vamos precisar de meio. Colorir toda a folha que você encontrou. Colorir de verde toda a folha. Depois, carimbá-la. E, em seguida, usando cola colorida, vamos enfeitá-la. Ou você pode esperar secar. Pronto. Depois de enfeitar toda a nossa árvore com pinquinhos de cola colorida, Vamos fazer e colar um jarro, para ela ficar mais bonita. E, por último, finalizar colando presentes que você pode colar aquele que você quer ganhar no Natal. E, pronto, nossa árvore está bonita colorida e bem enfeitada. Agora, meus pequenos, é a sua vez. Faça a sua árvore, dê aquele capricho e depois mande para a tia. Um grande beijo. Boas festas e capricho e capricho na tarefinha.